E agora você já sabe, é o momento! Cambrai Automóveis apresenta a ele, o Memória de Elefante! Hoje sem elefante, né? Hoje sem elefante porque acabou tudo, não tem culpa se vende, né? Mas tá chegando, calma aí. Tá chegando, calma aí. Calma, se você comprar, se não tiver na hora, ele manda entregar na sua casa. O que você tá olhando aqui? Dá licença, por favor? Aí, aí. Ó, Ronan acabou de me enviar a relação dos carros que já estão aqui enfileirados e hoje o desafio vai ser mais difícil. Preparado? Vamos lá, preparado. Pode começar? Vamos. Então, vamos pro banco de traço. Caradinha do Manana! Ele achou que ia ser a frente. Então, começa aqui no Onix. Vamos lá, Onix LTZ, esse aqui automático, 2023. Automático, automático, tem certeza? Automático, tubo. Aqui, ó, 2023. Esse carro aqui, gente, vai sair por 89,900. Tá certo. Então, me fala aí, desse gol do seu lado. Aqui, ó, Gol 1.6, 2021. Esse carro aqui, ó, 56,900, ele vai ir pra sua garagem. Por quanto? 56,900. Por quanto? 56,900. Acerta a resposta. Vamos lá. Agora, esse tem 43 mil quilômetros, tá escrito, não precisa perguntar. Acabei de vender pro nosso amigo Otelinho, lá de Esmeralda. Tem um sítio lá bacana pra caramba. Vendi um polo desse aqui, 2023, com 15 mil quilômetros pra ele. Show. Esse carro foi lá pra casa, deu pra 79,900, que é o mesmo preço desse aqui, ó. 79,900. 2024, tá? 2024. Então, vem pra cá. Não olha aqui, hein. Voyage branco, por favor. Voyage branco aqui, ó, 2022. Esse aqui, ó, financiamento é sem entrada, vai sair por 56,900 com um ano de garantia. Ah, não, gente, não tem graça. Então, tá. Só pra encerrar aqui na frente, vai, passa por aí. Vamos lá. Me dá esse prisma aqui, que ele já foi na outra gravação, eu quero repetir ele, vai. Esse aqui, 2020, completinho, é o Joy. E esse carro aqui, Juliano, 59,900. 59,900. Não tem jeito, gente. O homem não erra. É por isso que elefante sai a rodo por esse shopping. Gente, um sucesso de venda. Queria agradecer o pessoal da TV do carro aí, que tá dando um apoio pra Cambrai, acreditando no nosso trabalho aqui na Casa Nova. Nós estamos acelerando. E aqui na Cambrai, é certeza de bom negócio. Então, vem. Tchau, tchau, tchau.